Montar no seu cavalo é uma tarefa difícil, você chega e o seu cavalo começa a andar e você está lá. Então eu vou fazer meu cavalo circular, rodar, rodar, para eu poder montar. Sabe que às vezes pode ser muito mais fácil do que ter todo esse trabalho de querer um segurar, de querer rodar 500 vezes o seu cavalo? É simplesmente às vezes você entender que todas as vezes que você vai montar no seu cavalo, você acaba desequilibrando o seu cavalo. O cavalo é equilibrado em cima das quatro patas. Então se eu trago o pescoço do meu cavalo para o lado de cá, automaticamente o peso dele não está mais distribuído igual nas quatro patas. Ele transferiu mais peso em uma pata. E quando eu vou montar é a mesma coisa. Então muitas vezes você está tendo problema em montar no seu cavalo, em fazer com que o seu cavalo fique parado para montar, simplesmente porque você não está ajudando o seu cavalo a equilibrar. O que eu faço para ajudar o meu cavalo a equilibrar? Após o criançal, você está se perguntando isso. Uma das coisas que você pode fazer, entre várias que tem, é encostar mais no seu cavalo para poder subir e sentar no seu cavalo. Assim seu cavalo vai ficar parado para que você monte e parado quando você montar. Diferente do que muitas vezes você pode estar fazendo, que seria algo assim. Então eu vou lá, vou montar no meu cavalo segurando e puxo o meu cavalo para montar. Olha o meu cavalo andando. Então cuidado, muitas vezes são pequenos detalhes como esse que você acaba fazendo um trauma no seu cavalo. Saiba que a partir da terceira vez que o seu cavalo faça uma coisa da mesma forma, vira um hábito para ele. Isso pode estragar o seu cavalo. Quer saber mais de como ter um cavalo bom para passeio, um cavalo bom para lida diária? Então vem aí, o maior evento online e gratuito de cavalo que vai acontecer por esses dias aí. E para você participar, basta você clicar no botão em algum lugar dessa tela aqui, saiba mais. Se você não achar o botão, não tem problema não. Corre lá, clica no link da Bill e se cadastra. E ao cadastrar você vai entrar no grupo do WhatsApp, onde tem um presente para você. E caso você ainda não consiga entrar no grupo do WhatsApp, mande uma mensagem. Pode ser um direct, pode ser uma mensagem de fumaça. De qualquer jeito, entre em contato comigo para que eu ajude você a entrar no grupo do WhatsApp e você já recebe um presente logo de cara, um e-book para você baixar aí na sua casa. E claro, vem para o evento e transformar o seu cavalo em um cavalo bom para passeio, bom para lida diária, com técnicas simples e por em prática. Bora lá comigo então? Tchau. Tchau.